A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar Vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É mesmo a que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer A porta aberta é você Mas ao fechar de você É tudo sobre você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me tira o medo Que me faz dizer Que me tira o medo É você Mas ao fechar de você É tudo sobre você Eu vou subir num monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar eu vou Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar eu vou Eu vou subir num monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar eu vou Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar eu vou Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da face O medo quer me parar Então me tira o medo Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau